Aqui promete você tirar muito mais suco do limão, ó. Colocou o copinho, um ele passou no micro-ondas, o outro não. Ah, micro-ondas! Você não é esse dobro de limão, né? Eu peguei o mesmo limão que a moça usou, que é o limão siciliano. Eu não sei se funciona com o limão taiti, por exemplo. Mas é só pra testar e ter certeza que o teste dela funciona ou não. E outro, gente, eu vou usar... Vocês viram que isso aqui, ó, as duas metades é do mesmo limão. Às vezes ela pode ter usado um outro limão que tinha mais suco, gente. Exato, exato. A gente vai ter certezas aqui agora. Esse limão vai ficar aqui e esse aqui eu vou botar no micro-ondas. Quanto tempo? Um minuto. Um minuto? Por que você tá rindo, amor? Um minuto eu acho que vai fritar o limão, amor, então. Vamos por uns 30 segundos. É, só pra ver, depois a gente... Pronto. Se der errado, a culpa é sua. Bota pra ver você aqui. 30 segundos foi. Tá aqui, ó, quente, saindo fumaça do limão. Tá saindo fumaça? Tá saindo uma fumacinha de leve. Eu não vou usar as duas mãos, porque tem a história da força, né? Metade um que não foi para o micro-ondas. Mão direita. Não, o bom que a gente vai ver, porque se o outro com o mamão for legal, ainda não, não tinha suco nesse limão. Saiu nada, velho. Vamos ver, eu acho que a diferença é ótima. Eu não sei se tem as duas mãos, ainda não é possível, tem um negócio desse. Vai. Ah, é! Toda a minha força foi humilhada. Mas tá duro, tá duro. Mas tá duro. Um espremão saiu... Tá. Uma unha de limão. Mas vamos experimentar com a minha força e com a sua força o mesmo rolê, entendeu? Agora, ó, o quentinho do micro-ondas, hein? Vai queimar a mão, né? Não, amor. É, não, ele não tá falando que tá saindo mais. O outro da minha mão tava gotejando. Vai agora na sua força, pra poder comparar os dois líquidos agora. O que é isso? É, mas você é mais pra fora do que parou. Mas você sentiu que fez diferença? Eu senti. Fiz. Não, fez diferença. Fez diferença, né? Fez diferença. Ah, vamos testar com o limão taitinho, então, só pra, tipo, porque eu acho que esse limão aqui não é o mais típico de ser usado, entendeu? Nossa, muita diferença, né? Muita diferença. Olha isso. Nossa, mentira. Como é que ninguém encontrou isso aqui antes? Um espremão, um espremão. Olha o tanto de diferença. Fazer assim, ó, pronto. Isso, isso, porque quando eu apertei esse aqui e você também, caiu muito. Muito aqui na bancada. Na bancada. Limão taiti, clássico, brasileiro, mais barato. Não é brasileiro, é taiti. Pronto. Mesma coisa, mesmo limão. 30 segundos no micro-ondas. Ok, limão taiti, quentinho. Meu Deus do céu, gente, isso aqui vai economizar a força de limão. Ó, geladinho primeiro. Ih, mô, você tá mal de força. Não, não, tá bem melhor que o outro, vai. Minha força. É. Tá, mas esse aqui é o gelado, tá vendo? Saiu da geladeira. Agora vamos quentinho. Agora o quentinho. Não, velho, você já pega o negócio e já começa a cair. Pera, ó, ó, os dedos, só no dedo. Nossa senhora, isso é mais fácil. Real. Então, gente, ó, o que que é legal também de consideração final, então? Funciona. Não precisa ser o siciliano. E realmente, gente, olha isso aqui. Quem quer suco de limão? Vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa.